Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do Governo Federal em mais uma edição do Repórter NBR. O Ministério de Minas e Energia divulgou nota no fim desta tarde sobre um pedido enviado ao Palácio do Planalto para que o Governo examinasse a revogação, ou seja, a anulação, da medida que extingue a Reserva Nacional de Cobre Associados, a RENCA. A Casa Civil da Presidência da República informou ao Ministério que vai adotar a revogação em um novo decreto que vai ser publicado na edição desta terça-feira do Diário Oficial da União. Com essa decisão, o Governo reestabelece as condições da área conforme o documento que criou a reserva em 1984. Em nota, o Ministério esclarece que as razões que levaram à extinção da reserva permanecem presentes e citou alguns como a necessidade de crescer e gerar empregos, atrair investimentos para o setor mineral, inclusive para explorar o potencial econômico da região. Ainda de acordo com o Ministério, o Governo reafirma o compromisso com a preservação do meio ambiente e diz que o debate em torno do assunto deve ser retomado em outra oportunidade. O assunto agora é retomada do crescimento do Brasil. Em mensagem gravada com exclusividade para o programa de rádio A Voz do Brasil, o presidente Michel Temer destacou as ações que o Governo Federal vem adotando para ajudar na retomada da economia e na geração de empregos. Entre elas, o saque do FGTS, que movimentou o comércio, a indústria e ajudou a abrir novos postos de trabalho. O presidente lembrou ainda que um novo saque vai ser liberado. Dessa vez, é do PIS-PASEP. A lei permitia que homens e mulheres só poderiam sacar quando tivessem 70 anos de idade. Eu editei uma norma que permite reduzir esse prazo. Ou seja, você que tem 65 anos, não precisa mais esperar 70 se for homem, ou você mulher que tem 62 anos ou mais, também não precisa esperar os 70 anos, pode sacar esses valores. Portanto, nós estamos imaginando que são cerca de 16 bilhões de reais que vão também fazer uma nova injeção na economia, na indústria, no comércio, no varejo. Isso vai significar também a possibilidade de abertura de novos empregos. Enfim, estamos fazendo tudo o que é possível para acolher os pleitos do povo brasileiro e especialmente tirar o país da crise. E ainda sobre o abono salarial, o Ministério do Trabalho lançou um aplicativo para consulta do calendário de pagamento relativo ao ano de 2015. Mais de 1 milhão e 460 mil trabalhadores ainda não sacaram os recursos, que chegam a quase 1 bilhão e 100 milhões de reais. O prazo para sacar esses benefícios foi prorrogado e vai até 28 de dezembro. O aplicativo para celulares se chama Consulta a Bônus Salarial. Até o fim de setembro, 90% dos militares brasileiros que estão no Haiti vão voltar para casa, após mais de uma década ajudando a população do país caribenho. Neste fim de semana, chegaram ao Brasil os primeiros militares. Treze anos depois, chegou a hora de encerrar a missão. O primeiro avião com militares das Forças Armadas vindos do Haiti aterrissou no Brasil no último fim de semana. Ao todo, retornaram ao país 204 integrantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. As tropas garantiram as obras e os reparos necessários para que o país pudesse começar uma nova vida. Como eu já disse, desobstruíram estradas, desobstruíram ruas, cavaram poços para prover água com a população, retiraram escombros das ruas, desobstruíram ruas, ajudaram na distribuição de medicamentos e alimentos para a população. Até o final de setembro, 90% da tropa já terá voltado ao Brasil. A etapa final de desmobilização será concluída em 15 de outubro, quando será encerrada a repatriação de pessoal e de material. Nos 13 anos de atuação, 37.500 militares brasileiros passaram pela missão de paz no Haiti. O objetivo era levar segurança e estabilidade ao povo haitiano após um período de insurgência que contou com a renúncia do presidente Jean-Baptiste Aristide. Em janeiro de 2010, novamente a estabilidade no Haiti ficou abalada, dessa vez por conta do terremoto que atingiu o país e, segundo estimativas, deixou cerca de 200 mil mortos. Naquela época, a missão de paz ganhou também o sentido de ajuda humanitária com ações sociais. Com o decorrer do tempo, os militares brasileiros não só ajudaram a reconstruir o país caribenho, como também ganharam a confiança do povo haitiano. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.